Oi você, eu sou a Fabi. Acabamos de passar por dois períodos, por duas datas em 2019, onde muita gente gastou dinheiro com eletrônicos, a Black Friday e o Natal. Agora em janeiro também, muitas lojas abrem para promoções, para liquidações do início do ano, e aí eu tenho certeza que muita gente já segurou um dinheirinho para comprar um celular novo, ou de repente trocar de notebook, de PC, de webcam e seja mais o que for. Mas conta para mim, aonde vocês descartam esse lixo eletrônico? Pois é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas, antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem mandar sugestões de temas, pedidos de vídeo, pedidos de orientação e o que mais vocês quiserem através do e-mail afabiporei.com e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? E eu não sei se você já deve ter passado pela seguinte situação. Estava lá em oferta, seu celular já estava meio velhinho, aí você viu um celular que estava num preço bacana, comprou um celular novo e pegou esse celular e colocou lá na gaveta. E quando você colocou ele lá na gaveta, você se deparou com aparelhos anteriores a ele. Pois é, pode parecer doideira, mas isso é uma coisa muito comum. Inclusive, aqui em casa. A gente fica naquela coisa de, ah, vai que esse celular novo quebra e eu preciso de um reserva. E aí, no final das contas, a gente acaba ficando com vários reservas que a gente nunca usa. Até porque, se vocês repararem, aparelhos mais antigos não estão recebendo mais atualizações. Se forem da Apple, do iOS e se forem de outras marcas do sistema Android. Pois é, justamente aquele aparelho velhinho já se tornou obsoleto. Mas não é por isso que você vai simplesmente jogar ele lá no lixo ou mesmo no lixo de recicláveis. E eu vou contar pra vocês direitinho o que fazer com esses materiais. Um ano e meio é o tempo médio de vida de um smartphone hoje em dia. Mais tempo do que isso, as pessoas já estão até enjoadas e já querem um modelo novo, mais recente e com uma câmera mais potente. E, conforme um novo aparelho vai chegando nas lojas, outros tantos que não foram vendidos também são aposentados. Assim, o que era um artigo praticamente fundamental, acaba se tornando um problema. E a mesma coisa acontece com outros eletrônicos. Televisão, computador, videogames, câmera digital. No final, são quase 45 milhões de toneladas de lixo eletrônico que sobram todos os anos. O equivalente a cerca de 4.500 torres Eiffel. Vale a pena lembrar que, se você aí não sabe, não existe pé ou árvore de smartphone. Não há coisa que você planta e vai vir um monte. Então, vale lembrar também que, pra fabricar tudo que a gente tem, nós extraímos recursos da natureza. O seu celular, a sua sanduicheira, o seu computador, a sua chapinha, tudo isso vem de recursos naturais. A gente devasta a natureza porque, hoje em dia, é difícil viver sem tecnologia, né? Por isso, é tão importante a reciclagem e o descarte correto desses materiais. Mas, promovendo, então, uma sustentabilidade e uma necessidade menor da extração desses recursos, que são finitos. Pois é, não é que você vai retirando e vai brotando mais. Uma hora acaba, assim como a nossa água. Ou seja, um dia, você aí pode ficar sem celular porque não vai ter matéria-prima. Um estudo feito em 2016 estimou que o valor do reaproveitamento do material descartável, naquele ano, poderia render 240 bilhões de reais em todo o planeta. Em todo o nosso planeta, apenas 20% do lixo eletrônico é reciclado e reaproveitado. Aqui no Brasil, apenas 3% desses materiais eletrônicos são coletados da forma correta. O equipamento eletrônico, ele exige uma técnica para ser manuseado. Porque, enquanto ele está montado, ele não tem risco nenhum. No entanto, à medida que você vai tirando as peças, além de oferecer um risco para o trabalhador, ele expõe alguns agentes contaminantes. E, justamente por falta de informação, muitas vezes esses materiais são enviados diretamente para o resíduo comum. E acabam em aterros sanitários, que são o pior destino para eles, porque além de não serem reciclados, reaproveitados, porque eles passam a ser perigosos para o meio ambiente. Afinal de contas, eles ficam lá expostos a sol, a chuva, podendo liberar substâncias no solo como mercúrio, cádmio, cobre, cromo, entre muitos outros. O governo federal lançou em 2010 a política nacional sobre resíduos sólidos. E, segundo o Ministério do Meio Ambiente, essa lei estabelece a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da utilização dos resíduos sólidos. E a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos que não podem ser reciclados ou reaproveitados. Felizmente, hoje em dia, algumas das grandes empresas de informática e suprimentos já oferecem um sistema de coleta desse lixo eletrônico na residência. Alguns exemplos são a Dell, a Epson e a Apple. E é um serviço fácil e rápido que está se tornando comum aqui no Brasil. Basta você ligar ou mandar um e-mail para a empresa que eles vão até a sua residência coletar esse produto velho. Então, é muito bacana também incentivar empresas que têm esse tipo de iniciativa, diminuindo, então, o impacto ambiental desse lixo eletrônico no nosso meio ambiente. Porque, afinal de contas, a gente só tem esse planeta. E se a gente não cuidar dele, vai sobrar para a gente mesmo. E aí, eu vou aproveitar e deixar dois links aqui no box de informações. Se você é de São Paulo, tem o site do Recicla Sampa, onde tem os diversos postos de coleta de lixo eletrônico. E vou deixar também um outro link da E-Cycle, onde você coloca o seu CEP, marca os itens que você está querendo descartar, e eles apontam os postos de coleta mais próximos da sua residência. E aí, é só levar lá. Muito melhor do que só jogar no lixo, que só vai prejudicar o meio ambiente, né? Então, agora não tem mais desculpa. Antes, se você não sabia, agora você sabe. E com isso, vem a responsabilidade de você fazer direitinho e ensinar a outras pessoas para que o nosso meio ambiente só tenha a ganhar. Então, eu espero mesmo que vocês façam essa coleta, façam uma faxina aí na sua casa, vê os produtos eletrônicos que vocês não estão utilizando mais, e descartem da forma correta. O meio ambiente agradece, eu também agradeço, e as futuras gerações mais do que ninguém. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima. Tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.